Nós vamos apresentar para vocês de forma bem detalhada essa linha de crédito de 15 bilhões de reais que foi determinada pelo presidente Lula com juros subsidiados para a reconstrução das empresas nas cidades atingidas e classificadas como calamidade pública. Então é um desafio muito grande para esses empresários se reconstruirem em alguns casos mas também para o sistema financeiro oferecer crédito porque a análise de risco é diferente as garantias estão muitas vezes fragilizadas a situação das empresas é muito diferenciada então é uma operação que sai das normas e do dia a dia das instituições bancárias mas nós sentimos um empenho e um esforço muito grande dos nossos parceiros, cooperativas de crédito, bancos, instituições de crédito que estão bastante comprometidos com esses fundos